Neymar confirma a situação delicada da filha com Bruna Biancardi e recebe apoio surpreendente de Bruna Marquezine. Olá pessoal! Hoje trazemos informações exclusivas sobre a atualização da situação delicada da gestação de Bruna Biancardi, atual namorada de Neymar, e a inesperada reação do jogador e de sua ex-namorada Bruna Marquezine. Mesmo em meio ao drama envolvendo a filha, uma atitude do jogador entregou sentimentos que ainda existem entre Bruna Marquezine e Neymar. Fiquem conosco até o final para descobrir todos os detalhes. Segundo fontes confiáveis, a gestação de Bruna Biancardi, namorada de Neymar, passa por momentos difíceis. Rumores indicam que a situação complicada ocorreu após um tombo sofrido por Biancardi. Essa notícia tem causado grande preocupação entre os fãs do casal e despertado curiosidade sobre a reação de Neymar diante dessa situação. Segundo fontes, agora temos a informação confirmada. Neymar, em um momento de sinceridade, revelou a suposta situação delicada da gestação de Biancardi. Essa revelação surpreendeu a todos e aumentou a expectativa em torno das próximas ações do jogador e de como ele irá lidar com essa situação complexa. Diante dessa notícia impactante, a ex-namorada de Neymar, Bruna Marquezine, prestou solidariedade ao jogador e à gestante. Demonstrando afeto e compaixão, Marquezine surpreendeu a todos com seu gesto generoso. No entanto, uma tensão romântica entre Neymar e Marquezine começou a se manifestar, deixando todos curiosos sobre o desenrolar desse encontro. Durante esse momento de apoio e solidariedade, o clima de romance entre Neymar e Bruna Marquezine ficou evidente. Ainda que os sentimentos estivessem aflorados, Neymar mostrou-se contido e controlado diante dessa situação delicada. O mundo dos famosos está aguardando ansiosamente para saber o que o futuro reserva para esse trio amoroso. A reviravolta foi grande. A confirmação da situação delicada da gestação de Bruna Biancardi por Neymar, o apoio inesperado de Bruna Marquezine e o clima de romance contido entre os protagonistas. Fiquem ligados em nosso canal para mais notícias exclusivas do mundo dos famosos. Até a próxima, e que o destino traga respostas surpreendentes. Vale ressaltar que até o presente momento, nada disso foi confirmado. Neymar, Marquezine, Nadine e Biancardi não falaram sobre o assunto.